Um tutorial de como levantar no manual o IBR do Jetski Seadu 130 SE. Esse aqui é um modelo 2016, tá? Ó, primeiramente, colocar a chave no contato. Você vai ligar o painel, apertando o botão vermelho, tá? Assim que o painel ligar, você vai acionar aqui o manete do freio. Vai aparecer uma mensagem, acionamento do IBR, pressione 7. Pressione o botão 7. Vai pressionar uma vez o botão 7. Segura aqui o manete do IBR e aperte a seta pra cima. Você vai apertar aqui e vai perceber que o IBR tá subindo bem devagar. Viu lá? E aí você vai pressionando até que o IBR se abra totalmente. E aí você viu tudo. É só soltar aqui e manter a chave no contato. E aí você pode fazer a verificação da tua turbina enquanto o Jetski tá desligado. É isso aí, gente.